Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Bom testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Grande avultado galardão Que Deus irá na glória conceder Ó meu Senhor, ó meu Senhor Fiel a ti Até o fim Meus passos guiem teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei E os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti Servindo a ti Senhor, meu rei Veneração Fé e temor Estejam em meu coração E do pecado E do pecado Ó Senhor Eu verei E do pecado Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti Servindo a ti Senhor, meu rei As trevas vindo sobre mim Não temerei Pois o esplendor Da Tua luz Que não tem fim Peguei ao Teu lado, Senhor Na plenitude estarei E os céus abertos eu terei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Na plenitude estarei E os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Tu és oleiro Ó meu Senhor Eu sou argila Na Tua mão Vazo de honra E de louvor Faz-me, Senhor Faz-me, Senhor Com Tua unção Vem modelar-me Ó formador Pela palavra Pela palavra Do Teu poder Humilde Manso Faz-me, Senhor Amém Cumpri em mim Teu Santo Querer de Common Amém 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 Em teus preceitos Quero viver Para servir-te E te agradar Pela palavra Vem remover O que me impede De te louvar Pela palavra Vem remover O que me impede De te louvar Vem remover 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 A palavra preciosa do fiel vivente Deus É a espada poderosa que defende os santos seres Ah, 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 ah Para sempre permanece a palavra divinal Nossas almas fortalece e protege-nos do mal A palavra preciosa do fiel vivente Deus É a espada poderosa que defende os santos seres A palavra preciosa do fiel vivente Deus É a espada poderosa que defende os santos seres Ah, 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 ah Jesus é a nossa rocha de eterna salvação Que pode abrigar-nos em toda tentação Se nele confiarmos, ninguém nos vencerá Pois nossa fé constante em Cristo está É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem Segura o alicerce é o Senhor Jesus Que nos tirou das trevas mostrando-nos a luz Será esclarecido quem nessa rocha crê Bem firme estará pelo seu poder É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem A geração eleita nós somos no Senhor E sacerdócio santo ao nosso Criador A graça nós somos no Senhor A graça nós devemos ao mundo proclamar Quem nele firme está, proteção tem Quem nele firme está, proteção tem Quem nele firme está, proteção tem Que o ouro não pode pagar Com seu próprio sangue o Mestre comprou-me A fim de fazer-me na glória entrar Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão O ouro não dá emissão do pecado A prata não leva ao reino dos céus Somente o sangue na cruz derramado Somente o sangue na cruz derramado Livrou-me da morte por graça de Deus Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão O sangue precioso e imaculado De Cristo Jesus De Cristo Jesus Conduziu-me a Deus É nele que sempre estou abrigado Por ele conservo a vida dos céus Que resgate de perdão Não tem valor a prata e o ouro Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Que resgate de perdão Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Que resgate de perdão Que resgate de perdão Que resgate de perdão E derrama de quemo Que resgate de perdão Uma Mossowa É perversão Só o sangue de Jesus tem poder de nos livrar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue espiador O perdão terá do Criador Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar E da tentação nos libertar Esse sangue tem valor Pois é o preço do amor Com que nos remiu o Salvador Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus tem poder de resgatar Toda alma que se quer salvar Ritupério e grande dor Foram preço do bom Deus Que alcançamos do bom Redentor Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar Só por Cristo temos salvação Divinal, redenção Divinal, redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus Reino eterno do bom Deus Reino eterno do bom Deus Peregrino, sou no mundo Meu desejo é ir ao céu Deus por seu amor profundo Santa Pátria prometeu Nas angústias desta vida Só Jesus me dá guarida Deste mundo nada espero O meu lar está no céu Consagrar-me a Deus eu quero Para ser herdeiro seu Nada impede o meu caminho Para habitar no céu Jesus Cristo, Rei divino Graça e paz me concedeu Pela fé o céu contemplo Entrarei no santo templo Onde Deus, o Pai bondoso Sua face mostrará Ao seu povo vitorioso Que com Ele habitará Não te aflijas, minha alma Há repouso lá no céu Onde existe paz e calma Que o mundo não te deu De vitória em vitória Vais com Cristo a sua glória Segue avante com o mestre De lhe tens a proteção Pois de forças te reveste Nesta peregrinação Vais com Cristo a sua glória Abrigado em Jesus Lutas não mais temerei Ele é a minha luz E por ela andarei A Jesus Meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Obrigado em Jesus Posso sempre caminhar Pela senda Pela senda Que conduz Ao sublime E eterno lar A Jesus Meu Senhor Minha vida Consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Encontrei Obrigado em Jesus Mesmo quando em aflição Sinto em mim Sinto em mim Sinto em mim A sua luz Que ilumina O coração A Jesus Meu Senhor Minha vida Consagrei Em meu bom Redentor Redentor Forte abrigo Encontrei Encontrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Encontrei Oh 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 Cristo Bate Quer Entrar Quero te Remir Por seu amor Para Te Reconciliar Com Deus o Pai O Formador Sem Desbater Em teu Coração Esse é o Chamado Do Senhor Tens Por ele A Salvação E o Perdão Do Criador Jesus Cristo Rei da Paz A Salvação Veio Te Seu Amor Feliz Te Faz Pois Quero em Ti Sempre Habitar Sem Desbater Em teu Coração Esse É o Chamado Do Senhor Tens Por ele A Salvação E o Perdão Do Criador Vem A Cristo Redentor Dá-lhe Por fé Teu Coração Reconhece O Seu Amor Tens Em Jesus A Redenção Sem Desbater Em Teu Coração Esse É o Chamado Do Senhor Tens Tens Por ele A Salvação E O Perdão Do Criador Sem Desbater Em Teu Coração Esse É o Chamado Do Senhor Tens Tens Por ele A Salvação E O Perdão Do Criador Criador O Criador O Criador O Criador Amém. O Seu nome invocaremos, Seu socorro nos mandará. Quando fracos nós estivermos e sem forças para lutar, Pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é nossa grande esperança, é a nossa salvação. Nem encontraremos as forças para estarmos em retidão. Muitas provas nesta jornada, nós teremos que enfrentar. Mas Jesus, o Mestre amado, nos fará ao fim triunfar. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor, Certamente nós chegaremos ao eterno grande esplendor. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor, Certamente nós chegaremos ao eterno grande esplendor. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor, Não mudará o nosso Deus, não falhará o Seu poder. Cumprir semão os planos Teus, Em Deus a luz é saber. O Senhor não unará, seus intentos cumprirá Firmes permanecerá, pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus, também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus, Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá Firmes permanecerá, pois há em Deus perfeição Música Em breve ao passar os céus, também a terra passará Mas é eterno nosso Deus, e vida eterna nos dá O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá Firmes permanecerá, pois há em Deus perfeição Música Música Ó que fundamento em Jesus Cristo temos É Ele a esperança do eterno As suas promessas eternas alcançamos Música Em seu amor unidos, Jesus vamos servir Em seu amor unidos, oh vamos servir Música Se peregrinando combates nós tivermos A mão do Senhor por graça nos livrará Música E contra a força do mal nós lutaremos Servindo a Deus com zelo Ajuda nos dará Servindo a Deus com zelo Ajuda nos dará Música 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 No Santo Evangelho Música 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 E do seu poder A rocha eterna Eterna fortaleza Por fé nós vivemos No teu grande amor Fizeste-nos dignos Cacereste ao riquezas Pois todo o nosso bem Vem de ti, ó Redentor Pois todo o nosso bem Vem de ti, Redentor Pois todo o nosso bem Ó irmãos, apresentemos-nos ao nosso Redentor Prontos para o atender Ao que Ele nos disser Obedeçamos com amor Sem jamais esmorecer Cristo nos dará Na sua plenitude Com a fé nos fingirá E em nós derramará O Espírito, o poder e a virtude Valoroso nos dará Ó amados, aceitemos do Senhor a correção Pois corrigirá Pois corrija quem quer bem Os seus santos mandamentos Leves para nós serão Seus conselhos nos convêm Cristo nos dará na sua plenitude Com a fé nos fingirá Com a fé nos fingirá E em nós derramará O Espírito, o poder e a virtude Valoroso nos fará Pelo Espírito da graça Poderemos compreender Toda obra de amor Saberemos, ó eleitos Como o nosso Deus temer Nós servimos, ó Senhor Cristo nos dará Na sua plenitude Com a fé nos fingirá E em nós derramará O Espírito, o poder e a virtude Valoroso nos fará Valoroso nos fará Ó Senhor vivente Deus A Ti daremos sem cessar Toda honra e louvor com devoção Pois quiseste aos pequenos Teus tesouros revelar Pelo Teu amor Imensa compaixão Teus tesouros revelaste Aos mil O desejo amaste Para eles decretaste Teu amor Teu amor Teu amor Nos ocultaste para os sábios, ó Senhor, mas te aprouve e revelaste para nós. Venha todo que igualmente ceia chega ao vento, atendendo humildemente a sua voz. Teus tesouros revelaste aos humildes e chamaste, para eles decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. Anunciamos neste mundo que Jesus é o Salvador, que com graça o enviaste, ó bom Deus. Mesmo que aqui sejamos oprimidos, ó Senhor, nós teremos grande prêmio lá no céu. Teus tesouros revelaste aos humildes e chamaste, para eles decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. Teus tesouros revelaste aos humildes e chamaste, para eles decretaste vida eterna com Jesus o Salvador. O Santo Evangelho e nele caminhar, a vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. Avante não neguemos nosso amado Salvador, com ele venceremos, lutemos com fervor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. Avante confiante sem jamais retroceder, a bem-aventurança iremos receber. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Redentor, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos comcederá. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos Millionen, Fiveک Smetros. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto